Intoxicação na infância, esse é o nosso tema hoje no programa Viver é Melhor. E nesse último bloco nós vamos falar sobre os problemas que podem ser causados por inseticidas e por cosméticos. São menos frequentes, mas também são sérios. Doutor, inseticidas a gente pensa logo naqueles que a gente encontra em casa para matar pernilongos, baratas e outros insetos. Esse também traz algum risco para a saúde. Sim, a maioria dos que a gente tem para matar pernilongo são aerossóis. Então a gente sempre tem que ter cuidado com partículas que são aerossolizadas, onde a criança pode inalar. Às vezes a inalação dessa substância pode desencadear quadros de crises de bronquospasmo, desconforto respiratório e até alguns com algum risco de toxicidade neurológica. Mas eu acho que quando a gente fala de inseticidas e principalmente substâncias para matar animais, uma coisa que do ponto de vista de intoxicações, que infelizmente ainda é frequente, é o uso do chumbinho para tentar matar ratos. Há algum tempo a gente não encontra esse tipo de substância em mercados. É proibida a venda dele. Exatamente. Mas, infelizmente, a gente ainda tem um mercado informal onde ainda existe acesso a esse tipo de substância. Então é importante alertar os pais do risco da ingestão dessas substâncias, que o que a gente tem no mercado é seguro para a gente fazer o processo de matar os roedores. E que pode levar a quadros extremamente graves em crianças, com alteração de frequência cardíaca, aumento da produção de secreções, risco de sangramento. Então, risco de quadros potencialmente graves e com risco de vida. Então, aqui é um outro recado importante. Chumbinho, se você tiver criança em casa e também se não tiver, não use. É totalmente desaconselhável. E aí o perigo para a saúde não é só para a criança, é para a família inteira. Por isso, vale realmente seguir a orientação dos especialistas e comprar os produtos que estão disponíveis para a venda para o grande público. Falando agora de cosmético, doutor, a gente sabe que as meninas especialmente gostam muito, veem as mães usando, mas os meninos também têm curiosidade de mexer com esmalte, com cremes, perfume, maquiagem. Esses produtos podem ser perigosos mesmo, doutor? Podem. Existe um risco de toxicidade, principalmente a gente vê que as meninas são muito vaidosas e cada vez mais cedo a realidade que as meninas estão querendo usar, maquiagem, tudo. Isso pode levar a quadros mais leves, muitas vezes dermatite de contato em relação às maquiagens. É uma situação que a gente observa com razoável frequência, mas cada vez mais a gente vê o uso de loções de colônia, tudo para crianças pequenas. Lembrar que quando você está usando para criança pequena, o produto deve ser exclusivamente administrado pelo pai ou cuidador e deve ser, como todas as outras substâncias que a gente comentou, adequadamente acondicionado fora do alcance da criança. Porque tem altos teores de álcool nessas substâncias que podem ser potencialmente tóxicas para as nossas crianças. Porque é para criança que é inofensivo. Exatamente, ele não é desprovido de toxicidade, ele tem adaptações para ser utilizado em criança, mas ele é um shampoo adaptado para ser utilizado no cabelo da criança, um perfume para ser utilizado na pele, mas não é uma substância para ser ingerida. Bom, e a gente já pega então essa orientação que o doutor trouxe agora nessa resposta para ser como a nossa mensagem final no programa. Esses produtos, essas substâncias não devem estar ao alcance das crianças. Não podemos imaginar que uma criança até 5 anos ou até 10 anos, que ela vai ter toda a consciência para decidir o que é bom e o que é ruim, para ter esse conhecimento, esse discernimento. Então, a criança não deve ter acesso a esses produtos. Doutor, muito obrigada pelas orientações que nos trouxe hoje. Convite para que volte sempre ao nosso programa. Obrigado. Nós conversamos com o doutor Eduardo Ratanaca, pediatra e coordenador do Pronto Atendimento Infantil do Hospital Sepaco, especialista em pediatria e em nefrologia. Agradecemos a ele pela presença, pelas orientações. A você, amigo telespectador, pela audiência, pelas perguntas que encaminhou para a gente, pela companhia e sejam sempre junto conosco. Aqui no nosso programa, sempre nesse objetivo de ter informação para fazer da nossa vida melhor a cada dia. Ela não vai mudar sozinha, não vai melhorar se nós não nos esforçarmos para isso. E olha, vale a pena. E é por isso que nós estamos juntos todos os dias para alcançarmos este objetivo. E hoje, para terminar a nossa reflexão sobre a importância de estarmos atentos a todos os detalhes na formação das nossas crianças e dos nossos jovens, na prevenção dos problemas de saúde, dos conflitos familiares, trazemos esta afirmação do educador Perva Neto, que é para nós podermos juntos refletir sobre ela. Ele nos ensina o seguinte. A estabilidade do mundo começa no coração da criança. Protegê-la é acreditar no futuro. Se nós queremos um futuro melhor, ele deve ser construído agora, na formação das nossas crianças. Muito obrigada pela audiência e até o próximo Viver é Melhor. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Viva Jesus em nossos corações para sempre.